Olá, gente linda! Sejam bem-vindos ao nosso mundo! Olha onde nós estamos, meu povo! Coisa linda! Olha lá, é o Shopping Praça Itaboraí! Olha que beleza, meu povo! Viemos papar, viemos almoçar, viemos passear, viemos ver as modas, né? É, hoje, sábado, hoje é dia de passear, meu povo! Cadê a Lícia? Meu bijuzinho, meu bijuzinho ficou pra fora, ficou pra trás, vem cá, meu bijuzinho! Olha aí, gente! Maravilha, né? Eu não consigo enxergar! É, colocando aquele óculos bonito, né? Olha, olha como a Lícia tá, gente! Eita! Maravilhosa! Esplendorosa! Olha o desfile, olha o desfile, olha o desfile, gente! Eita! Vai pra capa, gente! Vai pra capa, não vai? Vai pra capa, vai! Nem que seja globo rural! Quê? Não! Ai! 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 Ai, mulher, calma! Foi brincadeira, Jesus! Isso dói! Tá tudo bem com vocês, gente? Como é que tá o sábado de vocês? Sábado maravilhoso, sábado abençoado! Olha onde é que nós estamos, ó! Vamos lá, vamos lá! Fiquem com a gente! Vamos seguindo aí o Ricardo de Oliveira e Lícia Moraes, gente! Olha, lembrando que amanhã, amanhã, lá no canal do Ricardo de Oliveira, eu tenho uma grande surpresa pra vocês! Novidade! Uma bomba! É uma bomba pra soltar! E eu quero que todos vocês estejam lá, tá? No vídeo, acompanhando e comentando! Olha lá uma vaquinha! Olha a vaca! Olha a mulher tá vendo a vaca! Vamos lá! Vamos lá ver a vaca! A mulher viu uma vaca! Vamos ver a vaca, gente! A mulher viu uma vaca e ficou doida! Que gracinha! A mulher viu uma vaca lá! É uma chave! Como essa vaca foi aparecer ali, amor? É a vaca da Saraquele! É uma chave, meu povo! É uma chave! Ela tá vendo lá a vaca! Então vamos lá! Vamos lá ver a vaca! Ô, Glória! Vamos ver se ela vai... Bom, aposto aí, gente! A vaca vai se... Vai correr ou vai deixar eu tocar nela? Mil reais pra quem acertar! Que a vaca vai deixar ela passar a mão, né? Vamos ver! Ah, vou passar a mão na vaca! É vaca não! É boi! É chifre! Ih, correu! Ih, rapaz! Pronto! Já perdeu! Já... Ah, os mil reais já foi embora, amor! Já foi embora os mil reais, moleque! Olha a vaca, gente! A vaca aí, ó! Moizinha, já foi embora os mil reais! Vamos por aqui mesmo! A gente tá acompanhando ela! Vamos acompanhando a vaca! Lembrando, gente, que aqui, ó, é o shopping, tá? Estacionamento do shopping! E aqui termina! É, ali tem um corre! Olha a desigualdade! Ali embaixo tem um corre! Ali embaixo tem um corre! Olha a desigualdade social! Foi embora! Foi embora! Aqui é onde termina aqui a remarcação aí, galera! Olha lá! Olha lá! Onde a vaca vai! O boi vai atrás! Onde a vaca vai! É, moleque! Então vamos lá, meu povo! Fica aí até o finalzinho! Vamos papar! Vamos conversar! Vamos brincar! Vamos rir! E vamos ver as modas! Então dá bom? Ela tá frinha! É! Hã? Ela tá frinha! Ô, Jesus! Esquece a vaca, mulher! Vamos embora! Olha lá! Ela tá frinha! Pela madrugada! Oh, meu Deus! Olha lá! Que gordurona! Ei, Jesus! Gente, vai sair os... Vamos lá, meu povo! Os biservinhos daí, gente! É a biserrada! É a biserrada! Ai, gente! Eu amo os animais! Não adianta! Vamos lá! Vamos lá! Josué! Como é Josué? José tava no exito! Olha, mãe! Mas ele não estava só! Chegamos aqui na praça de alimentação e vamos encher o bucho! Olha, Lícia já! Lícia é muito rápido pra essas coisas, tá? Lícia de Faraó! Gente, depois nós vamos vir aqui, ó, pra assistir um filmezinho, tá bom? Ó, Mega, 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 Sistema, Cinecista, hein? Ó, gente! Olha, Tom... Isso é assim, ó... Vê que ela acabou de falar? Aí, ó, Tom Cruise e Top Gun! Deixa eu filmar você! Guarda lá, de frente, assim, segura assim, hein? Me fala pra onde eu tenho que ir! Faz igualzinho, hein? Igualzinho! Tá bom? Take the bread away! Take the bread away! Take the bread away! Ele pertinho, mãe! Pertinho, pertinho! É porque você tá sento pertinho dele! Olha, olha, irmão, gente! Só que é americano, eu sou brasileiro, né? Dá uma paradinha, assim, do jeitinho mesmo, olhando assim, puladinho! Olhando puladinho? Pra cá, puladinho! Sério, tem que ser sério! Ih, amor, você sabe que tem uma desaparência mesmo? Tipo, o nariz... É, olhando assim, em cima do ombro! Eu tô falando que é meio irmão, é irmão, gente! É irmão! Só que é americano, ficou famoso, esqueceu a família, né? Sabe quem é que é, irmão, né? Irmão é assim! Eu tô igual a quem? Você é igual a... Deixa eu ver... Ai, não sei, tem que perguntar o pessoal aí o que você... Com quem que você parece? Eu sou Cidade Perdida, com Sandra Bullock! Ah, Cidade Perdida é bom, hein? Ó, daqui a pouco a gente vem no cinema, tá, gente? Vamos lá! Não sei se eu vou no cinema, não! Vamos, vamos no cinema! Hoje é dia de cinema, hoje é dia de papar, hoje é dia de a gente fazer umas coisas doidas aí! Não, Diego, eu vou no cinema com uma blusinha pra mim! Gente... Pobre! Eu sou a mão! Gente, chegamos aqui na Praça de Alimentação, meu povo! Eita! Olha lá, que beleza! Todo mundo almoçando, todo mundo patando, e ó, olha quem tá aqui, gente! Gracinha, delícia morar! E agora, isso, com o seu pratinho, pratinho curto, pequeno, olha, um pratinho muito insignificante, né? Um pratinho que tem aí, melancia, batata, arroz... Arroz não, tem... Um roladinho de queijo presunto, banana, banana acamelada, sei lá, e o meu pratinho pequeno também, né? Saladinha, tem essa carne aqui que eu não sei o que que é, ela falou o nome, mas eu não lembro, tá? Escalopinho de não sei o quê. E tá aí, gente, refrigerantezinho, né? Pra segurar a onda, que ninguém é de ferro. E vamos à luta, meu povo, vamos à luta, tá? Qualquer, quem quiser nos ajudar aí, pode chegar aqui, puxa uma cadeira e vem aqui com a gente. Ô, meu povo, minha porra amada! Lindezas e lindezas do canal nosso mundo! Hidratados, perfumados, abençoados! Salve, salve! Gente, chegamos, graças a Deus! Ai, a gente passamos, olha... A gente tá cansado, que a gente vai bater na cama, vamos dormir! Mas, olha, foi um dia delicioso, né, amor? Ah, foi um dia bom, um dia bom! Um dia bom? Foi um dia maravilhoso! Ai, gente... Tienoso, gente! Almoçamos, comemos, bebemos, cantamos, Lanchamos, a gente não aguenta lanchar quando a gente almoça, a gente não aguenta, até agora a gente tá sem comer nada, a gente só almoçou. Almoçamos uma comidinha diferente, gostosa, bem gostosa, comidinha pouca, vocês viram lá no prato, aliás, vocês vão ver aqui no vídeo, né? É! Mas, graças a Deus, passamos um sábado aí bom, chegamos agora, e compramos alguma coisinha, né? Achamos, ah, né, amor, a gente tava procurando, querendo ver se a gente achava aquelas cápsulas, Pois é, a da Dutigusto, né? Porque, o que que acontece, gente? É, é, as cápsulas são caras, então a gente vai fazer assim, achou uma promoção, a gente compra, a gente achou essa daqui, ó, que é da própria Dutigusto, tá? É, café com leite, a menina falou que era delicioso, o Ulisse, você pode levar, que é muito gostoso, e tava na Americana, né, amor? Americana. Na Americana, um preço maravilhoso, assim, uma só, tava R$19,99, comprando duas caixinhas, R$15,00 cada caixa, Então, a gente resolveu, é, pegar, aqui tem 20 cápsulas, porém, são 10 de café e 10 de... Leite. De leite, cada uma, então, são 20 xicrinhas, que tem aqui, 10 nessa, 10 nessa. E tava no preço bom. Preço maravilhoso. As duas caixas saia R$15,00. R$30,00, as duas caixas. R$15,00 cada caixinha, gente, ó. Aí. Corre lá, você que tem aí a Dutigusto, ó, aqui, ó. Dutigusto. Cada xicrinha, ó, faz 180 ml, viu, Tomás? Eu tô aprendendo. Aí, Tomazinha! Quem nos deu essa cafeteira aqui foi a Tomás. Essa cafeteira veio de longe, tá, gente? É. Lá da Bélgica, né? É. Bruxelas. Bruxelas. É. E você falou sempre que eu lembrar da Tomás. Agora vai falar isso toda vez. Lembrar das bruxas. Toda vez. Não, eu falei isso, amor. Mas não é, não. É o jeito de eu lembrar. Bruxa, bruxela. Mas, olha, essa cafeteira, cara, ela veio de navio, avião, moto, até chegar aqui, caminhão. Ih, foi um processo. Esse foi o nosso dia. Compramos também algumas coisas. Ah, e também, né, amor? Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou. Ah, é isso que eu preciso, gente. Olha, eu sempre falo pra vocês que eu não sou organizada. Comprei esse organizadorzinho aqui pra eu colocar lá em cima, embaixo da pia do banheiro, porque não tem armário embutido, né? Então, eu vou botar essa aí só pra quebrar um galho. A burrinha que foi comprar redondinha, pra botar a redondinha é mais difícil, meu amor. A pia do banheiro a gente mandou arredondar, é algo. É. Só que agora tá difícil de achar uma forma de se guardar as coisas embaixo. É, um móvel. Ah, eu comprei esse. Compramos esse... Gaveteiro. Com o organizador, gaveteiro, né? É, o organizador gaveteiro. Eu vou mostrar pra vocês que vai ficar acabando. E tava num preço bom. Por incrível que pareça, na caçula tava mais caro e na casa e vídeo também tava mais caro. Compramos lá? Na... Não, compram na casa e vídeo. Não, não, é. Na caçula tava mais caro e numa outra loja lá tava mais caro. É. Mas foi isso. Foi um sábado maravilhoso. Na americana também tava caro, tava 100 reais. É, na americana tava mais caro também. Mas foi isso aí, gente. Tem que pesquisar, né, gente? Então, foi esse nosso dia. Portanto, tá. Passeamos, foi muito legal. Pesquisamos, comprimos. Tô cansada, gente. O cara desorreu. E tem novidade depois lá no canal do Ricardo de Oliveira, gente. Amanhã eu vou botar uma novidade. Fofoca da boa. Vocês vão ficar assim, ó. Se vocês já tão com o queixo caído dessa pessoa, vocês vão ficar mais ainda. Da maldade, da crueldade da pessoa fingida, mentirosa que ela é. Então é isso aí, gente. Um beijinho. Fique com Deus. Um ótimo sábado. Fique com Deus.